E aí eu vou no lado da educação financeira de vocês dois. No meio onde você vive, Cacá, recentemente a gente conversou com um jogador também que foi da Seleção Brasileira de Basquete, o Guilherme Giovanoni, por muitos anos. E ele disse que no meio do esporte as pessoas não se conversam no vestiário, poucas pessoas ajudam, nesse lado da educação financeira. Você acha que isso vem mudando, esse lado hoje, por exemplo, de ter muitos influenciadores, muita gente falando, o lado das criptomoedas também, trazendo muita novidade. Você acha que isso tende a mudar ou você acha difícil que o pessoal é um pouco mais fechado mesmo? Eu acho que tende a mudar, até porque hoje, como a gente está participando de um evento como esse, que o conhecimento aberto, tem essa possibilidade muito maior de você ter acesso a esse conhecimento. Antes, como o André falou, ou você tinha em casa uma educação financeira, ou você ia atrás de algum tipo de conhecimento, livros, enfim, aquilo que seja. Hoje, tem muito mais isso aberto. ainda tem uma parte, vamos dizer, de timidez do atleta. Eu trazendo isso para o meio do futebol. Então, o jogador de futebol, ele tem um pouco receio de falar sobre esse assunto, porque muitas vezes ele não sabe. Então, muitas vezes é outra pessoa que toma conta. Então, tem um pouco esse lado ainda desse receio, e tem o receio de você cuidar do dinheiro dos outros. Sei que isso é um talento, porque quem realmente sabe fazer isso é um talento, é uma habilidade, mas no meio que a gente vive. Se você já não tem tanto conhecimento, falar o que o seu companheiro deve fazer é realmente muito difícil. E aí, a gente tem várias histórias bacanas. Tem uma do Boi Gordo, na época. Fazendas Reunidas, Boi Gordo. Fazendas Reunidas, Boi Gordo. O cara foi lá, ia lá nos clubes, e, cara, vendia a história para os atletas. E aí, vários atletas, na época, investiram na Fazenda Reunidas Boi Gordo. E depois teve do Avestruz, lá em Goiás, também. Teve a do Avestruz, em Goiás. Então, vem da falta de conhecimento e da falta de educação financeira. Só que aí você entra, vai entrando no bolo ali daquilo que você tem presente. Então, eu acho muito importante, se pode partir dos clubes, por exemplo, já na categoria de base, um mínimo de educação financeira para os atletas, porque o sistema em si é muito cruel. É da noite para o dia que o menino de 17, 18 anos deixa de ganhar, sei lá, 5, 10 mil reais para ganhar 100, 150. Quando eu falo da noite para o dia, é da noite para o dia. Eu, terça-feira, eu era um desconhecido, um menino que estava começando a jogar futebol. Quarta-feira, eu entro numa final de Rio-São Paulo, faço dois gols. Na quinta-feira, era um super conhecido. Era literalmente da noite para o dia. Na semana seguinte, renovei meu contrato e isso vai criando uma proporção que o sistema acaba sendo muito cruel. Se os clubes puderem ajudar dessa forma, falar, olha, já na categoria de base, durante o menino treina de manhã, à tarde ele tem um curso mínimo de educação financeira para ele entender um pouco desse mercado. Nas escolas, se possível, e claro, em casa, quem tiver a condição, mas eu acho que parte da educação. e aí sejam isso com muitas funências. ele quer ir em transporte para eles. E aí O que é isso?